Oi pessoal! Eu fiquei pensando que a Whitney Houston era a cantora mais rock'n'roll do Rhythm & Lose, né? O filme é trágico dela. E aí, por que a Whitney? Porque ela foi importante, assim, na nossa história. Porque sempre que a gente precisava ir comprar alguma coisa de casamento, formatura... Que não é a nossa praia, inclusive todas essas coisas aqui são todas coisas de Whitney. A gente ia procurar um acessório desses, assim, bem rocangolesco, uma roupa toda cheia de lantejoula. E a gente pegava e falava assim... Ai, será que essa roupa aqui tá assim? And I will always love you! E assim, a pessoa olhava e falava... Nossa, aí tá light, pega outra. Ela pegava outra roupa e agora essa aqui está... And I... Não, essa não tá And I ainda. Até que a gente achava a roupa... And I will always love you! Aí, o que aconteceu? Agora, a Whitney morreu. E aí ficou assim, bem chato. Primeiro porque... Todo mundo sabe que quando a pessoa chega ao ponto que ela chegou... É por causa de muito sofrimento e é muito difícil lidar com a vida quando se é uma mulher. Com a inveja nas pessoas. E com a pressão enorme que qualquer pessoa seja homem, mulher, GL, SBT, garro, cachorro, passarinho, periquito... Papagai sofre. Então, se fizesse a nossa humilde homenagem à nossa querida Whitney Houston... Só pra constar, eu sou mais a Courtney Love, que vai viver bastante, até mais do que eu, eu acho, né? Mas vamos lá! Achei! And I... Will always love you! Will always love you! Will always love you! Rest in peace, Whitney! E os fãs dela estão lá todos, assim, em volta dela, em outra banheira, no nosso lar, ou whatever, não sei onde o Chico Xavier deve dizer que é. Mas... Rest in peace, Whitney Houston! Pray for you! Bye, guys!